Ontem, durante uma conversa com apoiadores ali na frente do Palácio da Alvorada, onde é a residência oficial do Presidente da República, o presidente disse que o partido dele, Aliança pelo Brasil, vai sair do papel. O presidente garantiu que está de olho nas eleições de 2022. Vamos ver. Estamos preparando para 2022, fique tranquilo, vai sair o partido. Lógico, você sempre tem uma alternativa, caso eu ando errado, mas vai ser bem diferente que de hoje. Pode acreditar na democracia que nós vamos mudar o Brasil com as armas da democracia.